A CIDADE NO BRASIL 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 Tenham cuidado Dos lados de catadores nesta área Ok Nómada! Prepara-te! Nómada! Está ali! Caçador, prepara-te! Um foi abatido Caçador, está ali! Menos um para chatear Já foi! Caçador! A CIDADE NO BRASIL 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 Germある A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NINGUÉ EM Hari PU também GRANore A CIDADE NO BRASIL B**** A CIDADE NO BRASIL Vai, bora! Vamos usar o fogo! Nómada, prepara-se! Foi abatido, muito bem. Foram derrotados. Vamos voltar para a base.